O Roberto aqui da Balafe garantiu pra mim que primeiro você vai encontrar roupa muito bonita pro seu namorado agora, pra esse dia dos namorados. E segundo, que você vai pagar bem barato, né? Dentro dessa promoção. Antes, dá uma olhada aqui na Balafe. Olha só como os produtos ficam muito bem dispostos. É moda masculina, hein, gente? Camisas de manga longa, camisas em manga curta, tudo muito fino. E ó, dá uma olhada nessas camisas aqui, ó. São as camisas em manga curta que estão na promoção. O preço normal dessas aqui é quanto? R$39,900. R$39,900. E vocês estão fazendo por quanto? Apenas R$24,900. R$24,900 as camisas de manga curta. E tem blazer em dois padrões aqui, ó. Esse aqui que é em lã e tem esse aqui que é em viscose. Não é isso, Roberto? Viscose com lã. Tá saindo quanto esse aqui? R$199,00 apenas. R$199,00 apenas. Você tem que aproveitar esse final de semana. É só até segunda-feira que fica esse preço, né? A Balafe, loja número 105 e 106 aqui no Shopping Matarazzo. Telefone 2626371. E se você quiser aproveitar em Santos também, na Balafe, tem no Shopping Miramar. Aproveita.